O deputado Dalilo Forte, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dessa vez não é da seca que eu vou falar, dessa vez é de novo da falta de segurança pública que tem transformado principalmente a região metropolitana de Fortaleza num grande centro de terror. Os acontecimentos dos últimos cinco semanas vêm no somatório que desde janeiro, quando houve a primeira chacina lá na minha cidade, na cidade de Itapajé, a gente vem alertando as autoridades para a necessidade de fazer um enfrentamento real, um enfrentamento inteligente, um enfrentamento combativo capaz de inibir a tomada de posição pelas facções criminosas, que se aglomeram e se degladiam em plena praça pública do Estado do Ceará, trazendo transtorno e agora ameaçando as instituições públicas do nosso Estado. O tamanho, o volume dessas ações já se reflete inclusive na economia do nosso Estado. A queda das reservas na rede hoteleira no período da Páscoa já é um significativo demonstrativo de que isso está refletindo no Brasil inteiro. E a passividade, com a dificuldade de tomada de posições mais claras e investimentos abstratos que não materializam-se na ação efetiva, tem causado ainda maior preocupação. Estive agora no último fim de semana na Calcaia. E lá chegando a escola da Curicaca está sendo esvaziada pelas famílias porque as mães já não conseguem mais ter a garantia de ali levando os seus filhos para aula poderem ter o sossego familiar que aquela família não vai ser importunada pela violência. Porque em um único dia da semana passada a escola foi assaltada três vezes. Os empresários do setor de ônibus metropolitano já estão aflitos porque não conseguem mais garantir seguro para os veículos. E só nesse fim de semana o prejuízo anunciado pelo sindicato dos ônibus é de mais de 3 milhões e 600 mil reais. O que já já vão querer inclusive aumentar a passagem do ônibus para transferir esse prejuízo para a comunidade, para os usuários do transporte coletivo. E tudo isso vai se somando e se multiplicando e as reações são tímidas. As reações ainda estão no campo da esperança, mas não estão no campo da materialidade física. E há muito tempo a gente vem dizendo, inclusive já por duas vezes tive a oportunidade de estar com o novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, em que apresentamos os dados. E para o número mais alarmante, só de 1º de janeiro desse ano até ontem, 1.288 assassinatos no estado do Ceará. É o estado que mais mata em números absolutos no Brasil inteiro. E todo esse clima de terror que permeia essa mortandade tem transformado e transtornado uma cidade alegre, uma família pacata e uma grande esperança. É necessário, gente, a humildade do governo do estado em Vinha Brasília. Pedir ao governo federal a intervenção, ao somatório de forças para garantir a tranquilidade e a paz no meu Ceará.